A história de Skibistolete aos poucos está sendo revelada e o episódio 73 é fundamental para a gente compreender e entender toda a história explicando desde o começo da epidemia de Skibistolete até a origem dos Skibits e da resistência de maneira geral. E por que as gravações feitas pela câmera e o main é fundamental para a gente entender tudo o que está acontecendo desde o episódio 1 ao episódio 73? Nesse vídeo eu vou te explicar um ponto importantíssimo que pode responder toda a história de Skibistolete e é fundamental que você veja até o final. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 400 mil inscritos, ativa o sininho de notificações que é fundamental para você não perder nenhum outro vídeo aqui do canal e mais de 70% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritas, então se inscreve aí para você não perder nada. E um pouco mais porque a gente pode dizer que talvez a gente tenha encontrado o ponto inicial para responder toda a história de Skibistolete. Então, pegue seu chá e bora para o vídeo. O episódio 73 de Skibistolete se inicia, como eu gosto sempre de falar, com pequenos flashbacks da câmera e o main, só que na verdade não são flashbacks, ela apenas está revendo gravações que ela fez, que ela é uma câmera e pode fazer ali como está fazendo nesse episódio, sendo o POV. Então a gente está vendo o POV da câmera e o main em diferentes episódios, a gente volta em diversos capítulos anteriores de Skibistolete que a câmera e o main não era o POV. Só que daí alguns detalhes começaram a chamar atenção, principalmente porque a gente vê que ela está voltando de maneira gradual. Ela não está fazendo tipo, ah, eu vou aqui para o episódio 40, depois eu vou voltar para o 57 e depois eu vou para o 70 de novo. Se a gente observar com bastante detalhe, ela está voltando aos poucos, como se estivesse tentando relembrar uma história. E fica um pouco mais marcado, porque ela dá bastante ênfase que na maioria desses episódios a gente consegue presenciar o Plan Germain. E daí vocês já vão entender aonde eu quero chegar. O ponto de partida aqui nesse episódio é um detalhe fundamental, porque o primeiro registro de gravação de tudo que ela tem ali no seu tablet é quando filma quatro cientistas numa sala. E como essa teoria, obviamente, de que a pessoa do lado dela podia ser o Plan Germain, ainda vamos chegar lá, tenha calma. Só que daí o ponto inicial é, essa gravação data de setembro de 1985. É extremamente fundamental prestar atenção nessa data, porque se a gente voltar lá nas origens do capítulo 70 de Skibits Toilet, na Season 23, eu preciso relembrar para vocês que a gente sabe que o Agente Secreto tomou posse lá da Alpha Hills, que é o laboratório que provavelmente desencadeou toda essa epidemia dos Skibits em 1979. Ou seja, nessa primeira gravação, onde mostra os quatro cientistas na sala, é o primeiro registro entre o combate dos Skibits à resistência, provavelmente sendo uma maneira de lançar ali uma medida de contra-ofensiva contra essa propagação dos Skibits Toilet que estavam dominando cada vez mais o mundo. No ato assim a gente observar, nos primeiros episódios de Skibits Toilet, a gente ainda consegue presenciar diversos, diversos humanos, até porque nem todos ainda provavelmente tinham conhecimento do que estava acontecendo no mundo, ou também, talvez ainda não tivessem sido transformados em Mermas da Resistência e nem Skibits. Tudo bem, Rogério, mas aonde você quer chegar? Se a data está batendo em 1985 e o Agente Secreto tomou posse do laboratório em 1979, novamente relembrando para vocês, após uma intervenção do governo, como diz o próprio recorte de jornal lá no capítulo 70, então a gente pode partir da presunção que essa primeira gravação começa a datar todos os acontecimentos envolvendo a resistência e os Skibits, ou seja, é a origem da origem de quando começam os combates envolvendo tanto os Skibits Toilet contra a resistência. Não à toa, se a gente voltar para a season 1 de Skibits Toilet, ainda não existe o conceito de pobre cameraman tanto no episódio 1 quanto no episódio 2. A existência de um pobre cameraman começa em Skibits Toilet 3 e a gente ainda consegue presenciar diversos e diversos humanos em cima de uma ponte, observando os Skibits passando pela cidade. Então, provavelmente, em 1985, esse é o primeiro registro onde começa a se desenvolver realmente uma resistência, ou aliança, como você preferir chamar, para combater os Skibits de fato. Em 1979, o Agente Secreto toma posse como presidente do laboratório, a Fair Hills, na tentativa de tentar abafar ou quem sabe até evitar que a epidemia dos Skibits se alastrasse. Só que relaxa um pouco. Se eu lembrar para vocês que no episódio 70, a gente vê que quando o Plungerman e o Dark Spearman vão entrar na sala do cientista, a gente consegue presenciar que o Agente Secreto está falando com o cientista com uma certa naturalidade, como se ambos se conhecessem. E sim, ambos se conhecem, até porque se a gente for observar a imagem do Agente Secreto tomando posse como presidente, ele aperta a mão de quem seria os supostos chefes dos Skibits. E eu gostaria de lembrar para vocês que ele fala exatamente a seguinte frase, o Agente Secreto diz ao cientista, você vai ser derrotado pelo meu pimpolho e dá adeus e some. E daí tem a luta lá envolvendo o cientista, onde o cientista é derrotado. Mas o ponto principal aqui é pimpolho, ou seja, o Agente Secreto conhecia muito bem quem era o Plungerman. Então se a gente for parar para pensar, quem sabe aqueles cientistas da primeira gravação de 1985, trabalhavam no Laboratório Alpha Hills junto com o Agente Secreto para tentar impedir que se alastrassem a epidemia dos Skibits Toilete. Entra também em questionamento, o que será que o G-Man disse para o Titã TV-Man do que, pô, vocês não tem ideia do que está por vir. O que será que o G-Man está planejando contra os Titãs? Até porque era meio que esperado que os Titãs viriam atrás do G-Man, só que daí nesse mesmo episódio de 73, ele tentou fugir de novo, seja para ganhar mais um tempo, ou quem sabe só tentar fugir mesmo. Só que daí o Titã TV-Man apareceu na frente dele e ele só solta a frase e vocês não tem ideia do que está por vir. Provavelmente a ideia do G-Man era segurar o máximo de tempo possível, ou se mover para a região mais isolada possível, para tentar conseguir talvez essa ideia que ele está prometendo que está chegando, que na minha visão vai ser um baita reforço para o G-Man, porque, pô, beleza, os containers, eles estão indo ainda para uma região e um desses containers, ele acabou sendo destruído pelo Spearman. O Titã Spearman, ele abateu um desses containers. Então, provavelmente, o G-Man está se referindo ao que está por vir para os outros dois containers que ele está escondendo o segredo e ele mesmo estava escoltando esses mesmos containers. Então, provavelmente, o segredo está dentro daqueles containers, porque não faria sentido nenhum o G-Man estar escoltando tanto os dois Skibits que estavam fazendo esse transporte dos containers. Então, ao meu ver, provavelmente o segredo está ali, beleza, que um deles foram abatidos, mas daí não faz muito sentido o G-Man, ele tentar fugir novamente, porque daí a prioridade seria que os containers avançassem, o que aconteceu, mas um deles foram abatidos. Então, o G-Man provavelmente tem alguma arma secreta, seja dos upgrades passados que ele recebeu, ou ele ainda não mostrou todo o seu poder, sendo que a gente ainda teve uma ideia inicial do que ele tem para demonstrar de força contra os astros, mas assim, eu não consigo ver nada ainda, seja o retorno de algum personagem, seja alguma arma secreta, que o G-Man esteja planejando para tentar se livrar dos titãs, porque tudo bem, ele pode trazer um Skibit muito forte, só que daí são os três titãs ainda, me entende? Ainda há uma missão muito difícil, há uma tarefa muito complicada para o G-Man tentar reverter esse cenário que está muito desfavorável para ele, principalmente porque ele tentou fugir, porque ele viu que estava em uma situação muito embaçada, então ele vai tentar segurar o máximo de tempo possível até que essa surpresa que ele prometeu chegue. Só que daí eu não consigo ver nada ainda, pelo que a série está mostrando para a gente, não tem nada que o G-Man ainda possa revelar para a gente que talvez consiga derrotar os três titãs, ou pelo menos ajudar ele a tentar, sei lá, derrotar os titãs ali parcialmente para fugirem de novo, que é o que o G-Man sempre está fazendo nos últimos episódios, ele derrota e foge, derrota e foge, e está assim por um bom tempo, então eu não consigo ver nada, nada menos que está ao alcance do G-Man que consiga derrotar os titãs hoje. Então o vídeo foi esse, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final, de coração mesmo, clica no desses três etapas aqui na tela, todos estão incríveis para você não perder nada do que está acontecendo no discípulo celeste, é extremamente fundamental que você faça isso, e eu também soube vocês, muito obrigado para quem viu esse vídeo até o final, valeu, até mais, e tchau, falou, fui, e hu, Jesus ama vocês. Tchau, 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 tchau. E aí